Fala galera do canal, e aí tudo bem? Aqui quem tá falando é o Mocana e estamos aqui para mais uma gameplay dele contra a Band Polis. No modo desafio, claro, para passar nosso queridíssimo Alexandre Bestet nos tornar o Top 1 of Brazuca. Galera, atenção, posição 66, 35.637 pontos. Vamos fazer conta? Cadê o Alexandre Bestet? Tá aqui, pô. 37.000, meu Deus, cadê? Perdi. 894, calculadora. 37.894 menos 35.637, 2.257. Ainda faltam uns 4, 5 dias mesmo, tá galera? Então a gente realmente vai ter que sobreviver esses 4, 5 dias na média para passar nosso querido Alexandre Bestet. Mas vamos lá para a nossa gameplay do dia 74, com 6.000 só, meu Deus. Bora lá então, galera. Já tá vendo o caminhãozinho. E tá entrando... Regra, regra, regra. Se tiver qualquer dano no veículo, não entra. Opa, temos um procurado novo aqui. Hum, gostei. Não é o procurado. Tens o que é preciso para satisfazer meu dia, hein, amigo? Cigarro caro, 1 mais 22 no saco de batata, tome. Cara, eu vou levar... Se tiver detergente também vale a pena. A vodka não tá valendo muito a pena não, só 12. Mas eu vou vender uma vodka. Deixa eu ver se tem saco de batata e detergente no meu inventário para eu ganhar um dinheirinho, velho. Porque agora o cerco está se fechando. Opa, detergente e saco de batata. Eu acho que ele só compra mais 3, né? Beleza. Vou vender mais uma vodka para liberar um espacinho aqui, que o meu inventário está cheio, meu estoque está cheio de coisas legais. Amigo, toma. Não, mas só 9. Ah, mas tá bom. Tem um monte lá, né, velho? Tem que começar a fazer dinheiro. Perfeito. Perfeito, amigos. Perfeito. Então agora, o senhor desce do veículo, por favor. Desce o veículo. Eu consegui prender. Lá de dentro, você viu o que está o símbolo de prender? E preso. Rapaz, eu acho que eu vi o símbolo quando ele estava lá dentro do veículo. Então, beleza. Então, já para nem precisar descer, né? Já desce preso. Gostei. Depois tem que testar de novo, então, porque ficou esse vacilo aí. Vamos lá. Então, chega de cobrinha. Então, vem cá. Mais cobrinha, amigo. Eu preciso de muita cobrinha aqui hoje. Preciso de muita mercadoria, tá? É porque eu vou ter que comprar umas ferramentas novas, né? Pelo visto. Opa. Armas. A minha alma está armada. Ih. Mercadorias. Mercado. Opa. Já tem um ali. Vamos conferir aqui dentro primeiro. Vou pegar esse. Nossa. Que isso, amigo. Gostei. Aqui. Beleza. Beleza. Aqui no banco. Esse aqui não. No teto não. No motores. Não estou vendo no motor, velho. Aqui. Beleza. Esse carro não tem porta-luva. Carro nesse caminhão não tem porta-luva. Ali também não. Ali não. Beleza. Então, agora nós vamos ver aqui. Porque tinha um saquinho de fertilizante, né? Isso ali é o cimento. Não sei. Fertilizante, eu acho. Beleza. É isso. É isso. Galera, se você assistiu em algum outro lugar que eu não vi, deixe nos comentários. Que é nóis. Vambora, Maximove. Limpe. Limpe. E eu já vou começar vendendo já, ó. 120. Foi perfeito, hein? Perfeitíssima. Vamos correr lá para vender. Porque a gente está sem espaço no inventário. Porque nós estamos com mercadorias legais, né? Para poder vender. Então. Então é isso, ó. Vativazidu. 285. Perfeito, mano. Deixa eu aproveitar, então. Eu vou comprar só mais uma faquinha, então, véi. Só mais uma faquinha aqui, porque eu tenho os reservas, né? Obrigado, meu querido. Vamos lá, então. Mais um bonequinho entrar. Ah, deixa eu pegar esse aqui, né? Ficou para trás. Vem o próximo veículo. Quem que é? Um zavedinho. Galera, temos esse safado aqui. E três contrabandeiros, hein? E se o carro tiver... Opa! Hum, é o procurado, hein? Estou com medo, por favor, querido. Ele realmente está compreendendo antes, hein? É ele, pô. É ele demais, meu chat. É ele demais. Deixa eu ver o que ele está comprando e vendendo antes, né? Mano, café e vodka. Deixa eu ver se tem aqui dentro. A gameplay vai ficar demorada por causa disso, porque tudo bem. Podia ter uma caixinha ali dentro, né? Eu não tenho café. Vou ganhar 20 na vodka, velho. Acho que vale a pena. Acho que vai valer a pena, sim. Vamos lá, então. Amigo. Tome. Foi só 10 na vodka? Ah, não. 10 na vodka eu não vou ganhar, não. Está doido? Seja preso, senhor. Realmente, eles adicionaram o negócio de prender já direto. Claro que perde a graça de ver a algema no cara, né? Mas tudo bem, né? Então, esse aqui foi o nosso querido... Foi, né? O procurado. A gente pode só fazer isso aqui com ele, ó. Limpar e ganhar o dinheirinho. Direto. Perfeitamente. Perfeitamente concluído. E bora. Bora então para o próximo, que é um carro de mafioso caminhonetinha. E... Temos agora 3 contrabandeiros. Já começamos bem. Prendemos 2, né? Agora então... Ó, seguinte também, tá? A regra diz que se eu tiver qualquer defeito... Ele não entra. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Não tem cobrinha, né, amigo? Eu também não estava esperando, não. Porque... O jogo não ia ser tão bonzinho comigo assim, não. Me dá 3... 3 contrabandeiros direto. 3 prisões direto. Senhor, documento. Pô, tá facinho de clicar no prisão ali sem querer, tá? Ó, essa cor aqui tá errada, viu? Varlan Nazayan. Tá escrito o nome errado, não? Varlan. Tá certo. Varlan... Aqui, ó. Aqui tá errado. Então, beleza. Aqui tá errado. A cor de fundo tá errada, esse documento aqui. Validade. Outubro, setembro. Tá válido. Passaporte. Não coincide. A foto. É ele. A lista de cargo. Uma máquina de lavar. Um vaso sanitário. E um fertilizante. Certo. Veículo. Certo. Peso. Placa. OPY. 3686TW. Certinho. E a placa. E o peso. 1630. Vocês viram, né? Ele resetou ali, não sei porquê. Então, tá certo. 1630 só. Beleza. Tem algum defeito no veículo? Eu não vi, tá? Espelho tá ali. Coisa tá aqui. Beleza. Não tem nada pra marcar, mas de todo jeito ele não vai entrar. Então, eu queria prender ele por documento falsificado, né? Devia poder, inclusive. Mas tudo bem. Vamos chamar mais um aqui, então. E vem a Kombi. Kombi que... Seguinte. Três contrabandeiros, tá? E... Se tiver qualquer defeito no carro... O motorista era criminoso? Me ferrei. Ele era... Ele era... Nossa, ele era mesmo, mano. Ele era um... Ah, aí me fodeu. Irmão, já dá o documento aí já que eu já fiquei triste. Pô, vocês viram que eu não tinha nenhuma marquinha, né? Devia ter descarregado, tá vendo? Com certeza tinha marquinha ali, ó. Pô, outra coisa. Pera aí. Ah, tá. O de prender tá aqui. Ok. Vamos dar um descarrego aqui. Caramba, tô decepcionado. Que além de eu não ganhar o dinheiro do cara... Eu perdi dinheiro que eu não prendi, velho. Você tá brincando que eu ia prender três em seguida? Três. Três em seguida. E vacilei. Porque eu não estava esperando que ele fosse. Meu subconsciente foi mais forte do que eu. É isso. Bom, esse aqui realmente não parece ser, né? Não tô vendo nenhuma marquinha aqui, não, ó. Vai, Maximoff. Bota de fora. De fora, não. Bota de dentro. Bota de dentro. Fechei. Fechei. Puxei o peso. O documento dele tá comigo, né? Esse é o Merris por nós. Merris por nós. Merris por nós. Validade de janeiro, oito dois. Setembro, oito um. Nós estamos em treze de agosto. O passaporte é ele. Esse, a foto é ele. Caixa de bananas, três. Saco de café, quatro. Fertilizante, nove. Barril de peixes, três. Tá certo. É, o veículo é o Azar V. Tá certo. E a placa. Ixi. A placa. DXJ. 10,67RY. E o peso, 2,770. Dentro. Dentro. Agora a gente tem que ver se tem algum defeito. Alguma lanterna, janela. Tem nada quebrada, né? Luz. Nada. Ô, meu querido, bem-vindo. Bem-vindo. At. Vem o próximo, então. Vem o próximo, então. Que seria um 4x4. Galera, só dois contrabandiros. Temos que ver, porque um está com dois pneus furados e o outro tem a placa 98JJ. E se tiver qualquer erro, não, não, não entra, tá? Ó, esse cara aqui não tem pneu furado e a placa dele não tem 98JJ, né? Era pra ser 98JJ? Ah, número parcial do registro pode ser o documento dele. Dá o documento aí, amigo. Pô, mas tá errado, hein? Eu agora até me quebrei, velho. Deixa eu continuar aqui, porque... Não é pra ser mesmo, não, tá? Ah, bom, pelo menos ele não tem carga. E me dá ali... O que você tá comprando aí? Mais 34 na vodka, ó. Quem guarda tem. E eu não tenho mais vodka. E não tem pacote de café. Então fica assim mesmo, amigo. Esse é o Dolete Polat. Beleza. Validade, outubro e setembro. Passaporte é esse. A foto é ele. Veículo é o Várila. Deixa eu ver um negocinho aqui. No Albarak. Esse carimbo aqui existe. Essa cor tá certa. Então tá bom. Então, ele tá tudo certo. Deixa eu ver a placa, na verdade, né? O peso tem que dar certo, porque ele tá vazio. E a placa ILC 4292SB. Tá certo, tá certo sim. Ele não tem nada quebrado, nem furado. Nem ausente. Então, realmente... Dolete. Polate. Pode entrar. Venha. Por o Chego Daina. Deu certo aí? Vou chamar o próximo já, tá? Sem enrolations. Vem mais um carro de mafioso ali. O último eu deixei passar quando não deveria. E porque agora a gente tem dois contrabandidos. E não pode deixar passar quem tem... Qualquer problema no carro. Eu tô pensando na placa, velho. 9-8-JJ. O final aqui é 9-8-JJ? Não. Então esse cara não é um contrabandido. Ele tá com dois pneus furados? Não. Então esse cara não é contrabandido. Olha, já pulei essa verificação. Já peço o documento. E claro que eu vou rir do furico do porco na cara dele, né? Meu Deus. Puxar o peso aqui, porque o porco geralmente tá fora do peso. Esse aqui é o Ficri Bolus. Olha ele aí, nosso grande Bolus. Ficri Bolus. Validade é agosto. Dezembro de 81. 29 de agosto. Nós somos dia 13. A galera tá dentro. Passaporte é esse. Foto é ele. Lista de carga tá certo. Veículo azando tá certo. Olha, velho. Eu puxei o peso e ele para. 1.780 no peso. Será que se eu puxar o peso aqui dentro agora eu tô me considerando aqui dentro? Não. Beleza. O peso deu dentro e a placa BW6751OC. Certinho. E realmente, ó. Não tem nada pra gente marcar no veículo, né? Tá tudo em perfeitas condições. Então nosso amigo Bolus pode seguir viagem pra prefeitura de São Paulo. Ai, eu não reparei o carimbo, velho. Eu não reparei o carimbo. Mas eu acho que se tivesse errado eu teria visto de cara. Fiquei até com medo agora. Vamos ver. Perfeito. Duvida não. Manda entrar. Manda entrar o caminhão. E a gente tem, ó. Um contrabandido. Tá com dois pneus furados. Pode ser de caminhão. E o outro tem a placa 98JJ. Esse cara não tem 98JJ no final. E esse cara não tem dois pneus furados, hein? Perfeito. Esse cara não é contrabandido. Já vou... Ai, tá comprando? Mais 31 no papel higiênico, velho. Eu vou vender papel higiênico pra esse cara demais. Só tem mais dois, né? Pra eu comprar. Deixa eu anotar os porquinhos. Não era pra fazer isso, não, amigo. Desculpa. Pra que se move. Guarda o porquinho dele lá, por favor. Foi mal. Dei trabalho desnecessário. Eu vou pegar mais dois papéis higiênico que eu sei que eu tenho no inventário ali. Pra gente ganhar uma graninha. Cadê? 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 Eu vou ficar com esse aqui de seis no inventário também. Vamos correr, porque senão o dia vai passar, porque hoje eu tô enrolando, hein? Amigo. Tome. Seis e seis no papel higiênico. É nóis. Não te pedi documento não, né? Foto de educação, hein? Foto de educação. Anton Naumov. Perfeito. Validade. Janeiro, oito dois. Agosto, oito um. Tá tudo certo. Foto é ele. Lista de carga, dois porquinhos. Veículo Elza Grebe. Peso, quatro duzentos e quarenta. Quatro e trinta. Beleza. Placa, MTJ4795RQ. É isso. É isso. E o veículo dele não aparenta, né? Não apresenta, no caso, nenhum defeito. Então, ele está liberado para entrar. No nosso país. E é nosso mesmo, né? Porque esse aí é... Esse aí é nosso. Esse aí é camarada. Tá, vem mais um ali, ó. Zagreb. Zagreb não, desculpa. Zavé de roxo. Só que a gente tem dois contrabandiros. Um tem a placa terminada em 98JJ. É esse, cara? Não é. O outro tem dois pneus furantes. É esse, cara? Não é. Então não é contrabandiro. Já dá-lhe documento. Deixa eu fazer uma rabisqueira aqui. Talvez ele esteja com peso excedente, hein? Vou puxar o peso. Ó, eu já puxei o peso. Vocês estão vendo, né? O que você quer comprar, velho? Mais três no papel genio que está barato. Já com o saco de batata dele está barato, hein, velho? Podia comprar. Vou comprar não, amigo. Fica para a próxima. Porra, já não é ele na foto, velho. Já não é ele na foto. Ramil Kaslov. Ó, o nome está errado. A foto está errada. O veículo está errado. Nome. Kadlov Kaslov. Foto. Não é, né, velho? Não é. Foto. Olha o veículo. Várdula 4x4. Não é o 4x4. Então o tipo de veículo está errado. É, validade. Novembro e dezembro de 81. Tá válido. Passaporte é esse. Lista de carga. Três detergentes e duas bagagens. Tá certo. O peso. Olha lá. Realmente, ó. Tá zerando. Por 10, hein, amigo? Por 10 quilinhos ele está liberado. E a placa? YSN 1751YU. Tá certo. Tá certo. O veículo dele também eu não vi nada de errado, né? O veículo dele para mim está em perfeitas condições. Então ele vai poder entrar. Vai poder entrar mesmo? Vai. Vai poder entrar de volta no país deles. Olha o foco. O cara cheio de erro e o que ele vai poder entrar ali. Deixa eu ver. Aqui, ó. Esse caminhão aqui pode ser um contrabandeiro, hein? Já é o último? Não. Tem mais ali atrás. Seguinte, galera. Por que ele pode ser um contrabandeiro? Porque tem um contrabandeiro que está com dois pneus furados. E tem outro que a placa é 98JJ. Ó, esse aqui não dá nem para ver a placa, hein? Já não vai entrar porque está sem coisa. Não está com o pneu furado. A placa dele não é 98JJ. Ele não está com os pneus furados. Então, beleza. Ele não é um contrabandeiro, mas ele não vai entrar. O que ele está comprando? Ele está pagando 34 no máximo de cigarro. Beleza. Eu vou pegar um cigarrinho ali para vender porque eu estou cheio, tá? Calma aí, amigo. Deixa eu comprar mais. Deixa eu te vender mais cigarro. 22, 21, 21. 22, 22. Eu acho que ele está comprando três, né? Mas vamos levar todos já? Está aqui. 21, 21. 21, perfeito. 22, perfeito. Perfeito. Dá-lhe o documento. A gente já viu que ele está sem carga. Ó, esse aqui é o Calil Juzi. Está certo. Validade de janeiro 82, agosto 81. O passaporte é esse e a foto é ele. Não tem lista de carga. O veículo está errado. Tipo de veículo não é um micros, né, amigo? O peso tem que dar dentro porque ele está vazio. E a placa WGC0433NA. Está certinho. Só que a gente já viu que ele está como, ó. É, aqui, ó. Só aqui atrás já tem uma luz quebrada. Se tem qualquer defeito aqui, ele não entra pela regra. A gente já viu que lá na frente também tem um para-choque ausente. Tem mais alguma coisa aí, meu amigo? Não, né? Então é isso. Amigo, infelizmente, hoje é não. Não, não reclama, não, que eu já vou deixar o micros entrar. Já é o último veículo do dia. Então, vambora. Só vem, ó. Seguinte, galera. Dois contrabandiros. Um tem a placa 98JJ. Não é esse, cara. O outro está com dois pneus furados. Também não é esse, cara, hein? Me dá ali o documento e... Opa, comprando e vendendo o quê? Nossa, amigo. Peraí que esse cara aqui vai me comprar tudo que eu preciso. Toma. Saco de batata. Eu preciso de mais dois sacos de batata e três... E três papel higiênico. Peraí, velho. Peraí que esse cara aqui vai me salvar. Porra, limpou meu estoque. Que beleza. Ainda assim, minha grana vai cair pra caralho, né, mano? Então, toma, ó. Papel higiênico. Perfeito. Só que aparece pouco café, né, e detergente, olha. Mas beleza. Amigo, documento. Achei que eu estava sem carga. Beleza. Esse aqui é o Marcel Corrute. Perfeito. Validade de outubro, 81, março, 82. Passaporte é esse. Foto é ele. A lista de carga, uma bagagem, dois detergentes. O veículo é o Micros. O peso, 990, amigo. Deu dentro. Placa, YTC, 1181SO. Perfeito. Cor de fundo. Carimbo, ok. E não tem nada a marcar nesse veículo. Tá bonitinho. Seja bem querido, meu ouvindo. Quer dizer, bem-vindo, meu querido. Coro, chega o Daina. Coro, chega o Daina. É o último? É o último? É o último. É o último do dia, galera. Vamos encerrando mais um dia. Ah, deixa eu só mandar os dois, que poderiam ser três presos de arrasta. Beleza. Aí a gente vai voltar a ter 6.100, né? Quando encerrar o dia. Ah não, 6.000, porque é 2.300. Meu Deus. E é isso, galera. A gente tá chegando no final da nossa saga. Até pela falta de dinheiro. Talvez a gente não passe nosso querido Alexandre Vestete. Mas, nossa expectativa é que sim. Então, espero vocês nos próximos vídeos. Beleza? Então, é isso. Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de Axé. E amor pra todo mundo. Valeu!